Um novo paradigma histórico. Vivemos a sociedade do conhecimento em substituição à sociedade industrial. Evocando a modernidade, eis que emerge um novo setor, aquele que tem na ciência e na tecnologia a sua base de sustentação. É aí que se insere a Unileges, a Universidade do Legislativo Brasileiro, que nasceu do poder de visão do excelentíssimo presidente José Sarney em sua gestão anterior nesta Casa. De fato, a Unileges começou quando o presidente José Sarney nomeou o iminente professor Heitor Gurgulino para dirigir o Instituto do Legislativo Brasileiro, conhecido pela sigla de IBL, o melhor ILB. E que aqui chegou com as credenciais de brilhante cientista brasileiro, membro destacado do Clube de Roma. Foi graças, portanto, à visão futurista do nosso ilustre e digno presidente Sarney, que hoje comemoramos esta parceria sucedida com a Unisul, Universidade do Sul de Santa Catarina, a qual deu origem à Universidade do Senado. Desejo, senhor presidente, relatar que participei, como representante oficial do Senado Federal, da aula inaugural de cursos superiores à distância, oferecidos no âmbito de um convênio institucional entre o Senado Federal e a Universidade do Sul de Santa Catarina.